Bora falar com o Iago Almeida, porque tem Pouso Alegrense fazendo bonito lá fora, na Europa, Iago Almeida. É, medalha de ouro, viu? É o atleta Petros Montes, que é natural aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas, que conquistou medalha de ouro lá na Copa da França de vôleibol masculino. A final foi disputada neste domingo, quando a Nantes, equipe do sul mineiro, fez 3x7x0. O atleta gravou um vídeo falando sobre essa vitória e o título, que foi também o primeiro da equipe em sua história. Honrado por essa conquista, dedico aos meus parceiros, meus companheiros de equipe, minha família, aí no sul de Minas, Pouso Alegre, a minha família aqui. Estou muito feliz. Foi uma conquista inédita, não somente para mim, mas para o clube também. Uma sensação de dever quase cumprido, porque os playoffs aqui do Campeonato Francês continuam. Nossa equipe vem se mantendo bem sólida, apesar da primeira partida nos playoffs do Campeonato Francês ter perdido. Logo em seguida, fomos buscar essa final aí e consagramos campeões da Copa da França. E olha essa imagem, quem estava assistindo o Petrus jogar eram seus pais e seu irmão. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, dá para ver a emoção do pai dele, que assistiu ali o último lance da partida de pé, esse lance que decretou o título. Ele estava bem apreensivo, mas comemorou muito, como a gente vê nas imagens. Sobe o som. A gente vê que a família dele estava bastante emocionada ali com este título conquistado fora do país pelo Petrus. E o Petrus continua nas disputas lá pela equipe no Campeonato Francês, que está também em andamento. Ele deu detalhes da sua carreira, os times que ele já passou e também desta nova competição que já está em andamento. A partir da minha carreira, eu estive atuando no Brasil mesmo. Atuei em grandes equipes como Cruzeiro, Taubaté, Minas. Tive passagens por Montes Claros e Ribeirão Preto. Hoje, atualmente, jogo na França. É a minha quarta temporada aqui. Cada vez me sentindo mais à vontade aqui. Estou muito feliz. O trabalho continua. Daqui a dois dias já tenho um jogo novamente dos playoffs. É, numa série melhor de cinco. Terminamos a fase classificatória em segundo lugar. E estamos muito felizes. Estamos muito felizes. Estamos mais motivados ainda a continuar aqui. E tentar buscar também o Campeonato Francês, que é muito importante para todo mundo aqui. Sensacional. Parabéns, Petros e toda a equipe do Nantes da França.